Devido ao grande sucesso de estreia, você vai ganhar! Sábado, dia 25, 8 da noite, a segunda edição do Show de Flashback! 100% Robson Castro, o criador do Good Times 98, na Aspom da Piedade, Avenida Dom Helder Câmara 8484, o evento original, com 5 horas de duração, um show de som, luzes, efeitos especiais, nos telões, astros e estrelas especialmente convidados para a sua festa, revivendo os anos 70, 80 e 90. Ligue agora, 3183-0377 ou WhatsApp 995-09-8497. Ingressos antecipados já à venda, disponíveis na Secretaria do Clube, também em cartões de crédito ou débito. Segunda edição da Festa que Virou Mania, na Aspom da Piedade, Show de Flashback, sábado, dia 25, 8 da noite.